Coloque essa imagem, por favor, desse casal se abraçando, por gentileza. Vendo o Diógenes Luca, que está todos os dias às seis da manhã aqui com o Geraldo, vendo essa imagem, parece uma imagem bonita, não? De uma noiva apaixonada, é a Tayla, abraçando esse jovem fazendeiro, uma pessoa com muitas posses, muitas propriedades, Alexandro. Desde os 15 anos, quando o Alexandro tinha 15 anos, eles se conheciam, estão juntos às sete. Não parece uma imagem bonita, de um casal bonito? Uma imagem da felicidade, né, Bate? Sem dúvida. Parece uma imagem de um casal simpático, não? Exatamente. E apaixonado também. E apaixonado. E o Alexandro Diógenes, vocês, meus amigos que estão em casa, ele fazia todas as vontades da mulher. A mulher falava, meu amor, eu vi uma bolsa no shopping. Ele chegava com a bolsa. Meu amor, vi uma calça dessa maneira na vitrine da loja tal. Ele aparecia com a calça da vitrine da loja tal. Meu amor, meu sonho é passar um fim de semana e ingerir lá no Ceará, naquele hotel bonito, que tem uma piscina com borda infinita. E ele dava um jeito pra levar a mulher pra lá. Tanto que esse amor, né, foi tão duradouro, que eles tiveram uma filha. Hoje a menina tem apenas dois anos de idade. Mas essa imagem que você está vendo, você acredita em coincidência? Você já disse que não, né? Mas se eu te contar como vai terminar essa história, eu acho que você vai mudar a sua ideia. Vem pra cá, por favor. No meio da relação, nesses sete anos, a Tayla, ela conheceu, me dá aquela outra imagem, por favor, Edu, um outro sujeito. O François. O François se torna amante da Tayla. Ela começa a ter uma relação extra-conjugal. Ao mesmo tempo que ela prometia amor eterno ao marido, ela se encontrava escondidas com o François. E Alexandro, sempre na dele, sempre muito simpático, ele não acreditava que estava sendo traído. O Alexandro mal podia imaginar que aquela mulher que jurava amor e fazia carícias nele todas as noites poderia armar um plano contra ele mesmo. Vem pra mim, por favor. Ela, então, se apaixona por François. Em vez dela pedir a separação pro Alexandro, não. Ela fala, pra que eu vou pedir a separação? Se eu estou apaixonada por você, François, e você está apaixonada por mim, falta um terceiro elemento. Ela é mãe de uma criança de dois anos. Eu já tenho você, você tem a mim. Falta um terceiro elemento. Que elemento é esse? Dinheiro, só pode ser. Acertou, hein? Pensei que você fosse falar a criança, mas não. A criança não é terceiro elemento pra ela. Ela não estava nem aí pro filho, pelo que a polícia está contando. Pois bem. Ela, então, monta um plano com o próprio amante. Imagina um quarto, uma cena num quarto. O Alexandro saindo do banho. Ela, então, chega por trás do marido e dá um abraço. O Alexandro, coitado, achava naquele momento... A porta da casa já estava aberta nessa hora. O Alexandro, nessa hora, fala, meu amor, que carinhosa. E ela estava abraçando ele, por incrível que pareça, exatamente como nessa foto. Enche só a tela com a foto, por favor. Justamente, essa cena que foi registrada sete anos atrás, no dia do casamento do fazendeiro com a Tayla, essa seria a última cena da vida do Alexandro. Mas quando ele é segurado por trás pela esposa, vem pra mim, por favor. Ela pega o rapaz assim, o marido assim, só que, enquanto ele achava que estava recebendo um carinho dela, ela movimenta os dedos, como se estivesse tocando piano. Mas esse, na verdade, era o sinal pro François entrar no quarto e cumprir o combinado. Só que, na saída, eles ainda combinam, ali entre os dois, o que a polícia iria encontrar pela frente. E aí que toda a farsa foi descoberta. Acompanhe comigo esse caso do Espírito Santo e pasmem, a própria mãe da Tayla denunciou a filha pra polícia. Acompanhe comigo. Tudo parecia um sonho, conto de fadas. O ensaio fotográfico do casamento mostra um casal feliz, cheio de planos. Juras de amor. Tayla era só sorriso. Aparentemente estava se unindo ao homem perfeito, o companheiro ideal. Alexandro compartilhava dos mesmos sentimentos de Tayla. Depois de um tempo namorando, Tayla e Alexandro decidiram que era hora de viver ainda mais juntinhos. oficializaram a união e veio o casamento. Tayla começou a namorar Alexandro ainda muito nova. Tinha apenas 15 anos de idade. Os dois ficaram juntos por sete. E tudo parecia um conto de fadas. Principalmente pra Alexandro, que fazia todas as vontades da companheira. Os dias de Alexandro eram divididos entre o trabalho e Tayla. Os dois tinham também uma filha, uma menininha, de apenas dois anos de idade. Mas o que os familiares e amigos não imaginavam é que essa história iria terminar de maneira trágica. No dia 25 de julho, Tayla decidiu que não queria mais o casamento. Só que em vez de chamar Alexandro pra conversar e dizer a ele que queria a separação, ela planejou a morte do companheiro. Só que pra executar esse plano, ela não iria fazer isso sozinha. Ela então chamou uma pessoa pra que pudesse ajudar a matar Alexandro. François de Souza, o amante de Tayla. Foi esse homem, o parceiro, que acabou matando Alexandro durante a madrugada. A polícia descobriu que Tayla e François tinham interesse nos bens de Alexandro. Por isso, começaram a planejar o crime. Foram dias pensando numa forma de executar o assassinato e fazer tudo parecer que a casa tivesse sido invadida por criminosos. Tayla então combinou com François pra que ele matasse Alexandro por sufocamento. Na madrugada de sábado pra domingo, ela então deu um medicamento pro marido na esperança que ele caísse no sono. Logo depois, ela mandou uma mensagem de texto pro telefone celular do amante, dizendo que François já poderia ir pra casa dela. François chegou no local, ficou do lado de fora da casa esperando um sinal de Tayla pra que ele pudesse agir. Tayla estava na cozinha da casa com o marido. Só que Alexandro não dormia. A dosagem de calmante não teria sido suficiente pra fazê-lo cair no sono. Tayla então teve uma ideia. Ela abraçou o marido como se fosse um gesto de carinho. Logo depois, deu um sinal pra que François entrasse na casa. Foi nesse momento que ele invadiu a residência e pegou Alexandro pelas costas e acabou matando o rapaz por sufocamento. Depois de cometer o crime, Tayla e o amante simularam que a casa havia sido invadida. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo, o crime foi praticado sem direito de defesa da vítima, que estava sob efeito de remédios. Ainda segundo o Ministério Público, Tayla e François mexeram na cena do crime para dificultar as investigações e induzir os peritos a possíveis erros. Em seguida, François teria pegado o carro de Alexandro e dirigido até uma comunidade, onde abandonou o veículo. Na sequência, o amante teria voltado à casa de Tayla e seguido o plano do casal, trancado ela e a filha de dois anos e sete meses dentro de um quarto. Por fim, François foi embora e Tayla ligou para os parentes contando que o marido havia sido morto, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. A princípio, ela falou que o marido ouviu o cachorro latindo, ele foi olhar sem cautela e foi rendido com esses supostos assaltantes. E quando ela conseguiu se esvencilhar da suposta amarração que estava no braço dela, ela entrou em contato com o pai dela, sentindo que ele fosse presente lá. e isso não se preocupou em verificar a situação do esposo lá fora, não se preocupou em chamar o próprio esposo e nem tampouco ligar para a polícia militar. O problema é que Tayla alegou que os criminosos que haviam invadido a residência tinham levado todos os pertences da família. Só que durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que esses pertences tinham sido escondidos no forro da casa. Começava então a ser descoberto aí todo o plano de Tayla e François. A própria mãe da vítima não suportou o peso de conviver com uma filha que havia assassinado brutalmente o marido e procurou a polícia civil para poder entregar a própria filha. O casal de amantes acabou preso pela polícia militar de Castelo, no interior do Espírito Santo. durante os depoimentos Tayla e François assumiram o assassinato. Tayla também contou para a polícia que ela e o amante só planejaram o crime com um único objetivo financeiro. Os dois queriam ficar com o terreno que pertencia a Alexandro onde ele cultivava uma plantação de café. Tayla também queria ficar com o carro do marido. Segundo a polícia nem Tayla nem François em nenhum momento demonstraram sinais de arrependimento. Tayla e François seguem presos em Cachoeira de Itapemirim e vão aguardar se vão a júri popular.